Olá, voltamos com as notícias do governo federal com a última edição do repórter NBR desta terça-feira. O programa de aceleração do crescimento PAC executou 364 milhões de reais em 18 meses. Veja os principais destaques. Segundo o Ministério do Planejamento, foram concluídos 365 quilômetros de rodovias. No setor de infraestrutura energética, o governo destaca o início da operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Foram instaladas ainda mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão. A exploração e produção de petróleo e gás também foi ampliada. No primeiro semestre de 2016, foram perfurados 28 novos poços, sendo que 12 já estão concluídos. E o programa Minha Casa Minha Vida entregou 857 mil unidades habitacionais. Em urbanização e assentamentos precários, o PAC realizou ações em 202 municípios, beneficiando 100 mil famílias. O programa deu continuidade ainda às ações de saneamento básico. Houve instalação de água potável em áreas urbanas em 354 municípios, atendendo 5 milhões e 100 mil pessoas. Em mobilidade urbana, vale destacar o funcionamento do VLT Rio e da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro. Fortes parceiros comerciais, Brasil e China mantêm acordos de cooperação em diversos setores estratégicos também, como energia e lançamento de satélites espaciais. E com a viagem da delegação brasileira ao país para a reunião de cúpula do G20 na próxima semana, a ideia é construir novos entendimentos. Os distantes Brasil e China são hoje importantes parceiros comerciais e na diplomacia. Duas das dez maiores economias do mundo passam por situações distintas. A China desacelera, mas cresce em níveis mais altos que a média mundial. Já a economia brasileira começa a se recuperar da maior crise da história. Mas o país asiático segue como o maior parceiro comercial do Brasil. Cresceu rapidamente até meados dos anos 2000 e se manteve crescendo até se tornar o primeiro destino em 2009 e a primeira origem em 2002, ao superar parceiros tradicionais como os Estados Unidos e a Argentina. Depois de um recorde histórico há dois anos, os negócios entre os dois países atingiram 66 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil segue exportando mais. Só no ano passado, um superávit de quase 5 bilhões de dólares, principalmente em função da venda de produtos primários, como a soja e o minério de ferro. Já a China exporta para o Brasil, principalmente, produtos industrializados. Se a China retoma o consumo, por exemplo, por minério, o Brasil se beneficia. Se retoma o consumo em função de determinados produtos, como soja, o trigo, o Brasil e a Argentina se beneficiam. Então, para a América do Sul, hoje, a China é, digamos, o parceiro mais promissor. Na diplomacia, a parceria entre os dois países hoje é estratégica a nível global. Brasil e China também estão juntos no BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, que reúne ainda a Rússia, Índia e África do Sul. As duas nações também mantêm um plano de ação conjunta até 2021. Brasil e China têm acordos de cooperação em diversos setores, como lançamento de satélites, energia e agricultura. E a ideia é aproveitar a viagem da delegação brasileira à China durante o G20 para construir novos entendimentos. Conversei com o presidente sobre um memorando que nós vamos assinar com o Ministério da Indústria e Comércio da China, o Ministério de Comércio da China, que é o memorando de entendimento para a cooperação na área de serviços, comércio de serviços. Você sabe que serviço representa hoje 58% do PIB nacional. Para o Ministério da Agricultura, há espaço também para avançar no agronegócio. A gente acredita que o agro é a forma mais rápida do Brasil sair da crise e do pouco crescimento econômico que nós temos atualmente. A mineradora Samarco foi autuada pela sétima vez pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A empresa, responsável pelo rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana, em Minas Gerais, descumpriu a ordem do IBAMA para lavagem das vias urbanas e outras medidas para conter a dispersão dos rejeitos. A omissão de informações sobre a situação levou a essa multa de R$ 1 milhão. O IBAMA também negou um pedido da empresa para adiar de 31 de dezembro deste ano para junho de 2017 ou abril de 2018 o prazo para a retirada da lama acumulada no reservatório da usina hidrelétrica Risoleta Neves. O rompimento da barragem em novembro de 2015 é o maior desastre ambiental do Brasil no setor de mineração. A geração de energia eólica é o tema de uma exposição no Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia da importância desse segmento para o Brasil, nos próximos anos, todas as residências do Nordeste do país poderão ser abastecidas por energia elétrica gerada pela força dos ventos. O segmento de energia eólica está vivendo um momento de crescimento no Brasil. De agosto a dezembro do ano passado, as usinas eólicas brasileiras aumentaram a capacidade instalada em 23%, com 56 novos parques, dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Até 2019, a expectativa média anual de crescimento é de 20%, ficando entre as maiores potências eólicas mundiais. Hoje, 6% da energia da matriz elétrica brasileira vem do vento. Isso representa 45 milhões de pessoas abastecidas, ou todas as residências da região Nordeste do Brasil. O Plano Decenal de Expansão de Energia Eólica 2024 prevê crescimento, o que vai representar mais de 5 mil aerogeradores a serem instalados. Nos próximos três anos, o investimento chega a 60 bilhões de reais, garantindo 150 mil novos empregos diretos e indiretos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as notícias do Governo Federal nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as notícias 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 do Governo Federal. Obrigado.